Las Vegas é a cidade que nunca para Mas além de muita festa, ela também oferece uma quantidade enorme de shows incríveis Muitos restaurantes com chefes badalados E ainda muitas possibilidades de passeios ao redor com uma natureza linda Vamos conhecer Las Vegas hoje? Música Começamos hoje de ir aqui no ponto mais icônico de Las Vegas O sinal que está aqui, a gente tem uma fila para tirar Inclusive fica uma pessoa oficial organizando a fila e tirando foto Então se você estiver sozinho, não se preocupe porque ele vai poder tirar foto para você Música Eu fiz essa viagem a convite do Visit Las Vegas E essa foi a minha segunda vez na cidade Eu acabei indo uns dias antes porque eu queria fazer outros passeios ao redor Porque tem muito lugar maravilhoso para conhecer Você pode visitar o Grand Canyon, o Hoover Dam, o Valley of Fire, o Death Valley e o Antelope Canyon Todos ficam pertinho de Las Vegas Inclusive a gente fez um vídeo só falando desses passeios Clica aqui no cartãozinho para assistir Eu fiquei hospedada no Hotel Flamingo, num dos quartos que foram renovados recentemente Aliás, os hotéis em Las Vegas são uma loucura Eles são na verdade resorts enormes com um monte de coisas Piscina, teatro, restaurante, cassino e algumas atrações que são assim bem doidas Música E o vulcão do Mirage que é uma réplica da cidade de Veneza E tem inclusive os canais Sem falar que quando você entra eles fizeram até um teto imitando o céu Gente, insano O Stratosphere tem uma torre com brinquedos radicais a uma mega altura e até bang jump A gente fez um post onde a gente dá dicas e recomendações dos melhores hotéis para se hospedar em Las Vegas Além das atrações nos hotéis, você pode visitar também o MOB, o museu que conta a história da máfia e do crime organizado Ou o Museu do Neon Aqui no Museu do Neon tem três possibilidades Você pode visitar a parte onde estão os neons, fazer um tour guiado Ou só visitar por conta própria Ou assistir o Tour Brilliance, esse aqui ó, lindo que eu vou mostrar pra vocês Música 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 Em downtown, perto do Museu do Neon, fica a Fremont Que foi o lugar onde começou Las Vegas, onde teve o primeiro cassino Hoje é uma rua de pedestres super iluminada e também super legal pra caminhar Música Música Essa limusine é prateada Hoje a gente vai fazer uma atividade muito especial, o que vamos fazer? Eu deveria cortar meu cabelo, mas não sei Guarda helicóptero, depois de champanhe Isso, vamos onde? No Grand Canyon É incrível, já viu? Aquele filme do James Franco, as maias são de lá 172 horas, ou 72, não sei, mas são muitas horas Mas a gente não vai ficar preso no Grand Canyon Olha lá, Rafa chegou Oi Estamos prontos para decolar Música Música O voo de Las Vegas até o Grand Canyon leva 45 minutos A paisagem é fenomenal, meus olhos até encheram de lágrimas quando a gente começou a descer aqui A gente sobrevoou também o Lake Mead e Hoover Dam e uma área de uma parte do deserto Música Música E quando a gente chega aqui na beira do Rio Colorado, a gente faz um piquenique acompanhado de champanhe Fica meia horinha aqui aproveitando a vista E aí volta para Las Vegas O passeio custa 399 dólares Inclui o transporte de limousine do seu hotel até aqui A champanhe, o piquenique Música Vai Rafa, como é que você está se sentindo na limousine? Não, é uma diva, né? Uma diva Mas você é uma diva, gata? Eu sou, mas eu queria Música A gente está aqui agora em Seven Magic Mountains Que é esta obra aqui, ó Uma escultura feita por um artista suíço E a princípio ela ia ficar por um período curto de tempo Até novembro do ano passado Mas fez tanto sucesso que eles resolveram estender por mais dois anos Música Música Se você está gostando desse vídeo Já deixa seu like e se inscreve no canal Música Música O Pioneer Saloon fica na cidadezinha de Good Springs Eles servem churrasco e hambúrgueres Bem gostoso Esse lugar é de 1913 E muitos filmes foram gravados aqui E tem histórias envolvendo Clark Cable Música Música Os restaurantes em Las Vegas são maravilhosos São muitas opções Com chefes renomados Nós experimentamos alguns assim especiais Que tal um café da manhã Ou um brunch no Primrose Música Um ótimo lugar para tomar drinks É o lindíssimo Vanderpump Cocktail Garden Música E se você quiser uma comida gostosa Com música e diversão Vai para o Sake Rock Música O Liberty & Social Foi o meu favorito com as comidas mais gostosas E o atendimento mais sensacional Agora uma experiência memorável Foi o Lip Smacking Food Tour Esse tour levou a gente em quatro restaurantes Incríveis Sabe aqueles que vão a celebridades Que são todos lindos Com a comida muito boa A gente comeu até morrer Além dos restaurantes A gente ainda passou por outros pontos da cidade E nessa loja de óculos Que fez óculos de celebridades ao longo da história Esse aqui por exemplo É o óculos do Ozzy Osbourne Música Eu sei que a gente já fez um voo de helicóptero aqui em Las Vegas Mas agora a gente vai fazer um à noite Porque é claro Merece muito ver a strip iluminada à noite Música 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 Gente, vocês preferiram de dia ou de noite? De noite De noite De noite Total E os shows de Las Vegas? Gente, você pode ficar um mês na cidade E não vai faltar show pra você ver toda noite A gente foi assistir o Le Heavy Que é simplesmente inacreditável É um espetáculo fantástico Fomos no Absinthe Que mistura um pouco de burlesco Com circo E piadas assim nem um pouco politicamente corretas E Circo du Soleil tem seis espetáculos na cidade Gente, seis A gente fez um post aqui falando dos melhores espetáculos E qual que você não pode perder Música Agora a gente vai fazer uma experiência assim radical A gente vai dirigir uns baita carrões Não sabemos qual é o nosso carro ainda Isso vai ser surpresa Mas o esquema aqui da Exotics Race é assim Você escolhe qual carro você quer dirigir A gente pode comprar um pacote com um número de voltas Se fosse a Fábia de 20 anos atrás Que era pé de chumbo Eu ia estar enlouquecendo Mas hoje em dia eu sou uma mulher muito mais responsável Música Música A pista tem dois quilômetros de extensão São sete curvas Música Música Gente, adorei Nasci pra isso, vou dizer É muito legal O carro acelera muito As três primeiras voltas A gente ainda vai Demorando pra pegar confiança Pra conhecer a pista E a gente na última volta Na quinta Que foi legal Que eu já consegui fazer a curva Sem, quase sem brecar E fiz o traçado direitinho Que tem que fazer Se você não sabe dirigir Ou tem medo Você também pode ir como passageiro E aí curti A experiência de um carro mega veloz Música Música Compras Compras é um mundo a parte, né Seja nos outlets da rede premium Nos shoppings Nos hipermercados Onde você vai encontrar de tudo Ou nas farmácias Tem muita coisa A gente fez um post E um vídeo Só falando de compras na cidade Música O Link é uma área Cheia de restaurantes Bares Lojinhas E é onde fica a High Roller Também A maior roda gigante do mundo Onde a gente vai entrar agora É super legal passear aqui Pra comer Pra vir na roda gigante Esse é o visual aqui do alto Da High Roller A gente já atingiu o topo A gente tá um pouquinho mais pra baixo Já Olha que lindo Dá meia hora Volta completa Música O Fly Link é tipo uma tirolesa Que vai lá Do prédio do outro lado Até a High Roller É bem legal Eu que sou medrosa fui Mas ele não é rápido É alto Mas eu não fiquei com medo Recomendo E aí tem um pacote Se quiser comprar a High Roller Com o Fly Link junto Sai mais barato Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Se inscreve no canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber notificação dos próximos E como tá dizendo a plaquinha aqui atrás de mim Come back to Las Vegas soon Música 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 Música